Vamos a caminho do sarau de São João Nense. Eu sei! Hoje é dia do sarau de São João Nense e temos a tiragem. Até já! Patim fugitivo. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?